Deixa o meu vento Pois eu sei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento Que a minha graça não se apontará de você Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida Eu não vou me sofrer Esperada, desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Uma novidade E não precisa de amor Pois eu sei com você Te enxerei de sabedoria Te enxerei de conhecimento Que a minha graça não se apontará de você Eu estou sentindo Eu estou sentindo E está chegando Uma novidade Da minha vida Eu não vou me sofrer Esperada, desejada Exagerada, desejada Exagerada Exagerada Com a novidade Com a novidade Exagerada, desejada Exagerada, desejada Exagerada, desejada Exagerada, desejada O nome da noite, o nome da noite Demorou que este dia, esmeralda, desesperada Tá chorando que está chegando, o nome da noite Que está chegando, o nome da noite Demorou que este dia, esmeralda, desesperada Tá chorando que está chegando, o nome da noite Uma novidade Uma novidade